Que cenário, hein? Que cenário! Na naturaleza! Cada lugar que a gente vai passando, que a gente vai vivendo e descobrindo. Bom, estamos próximos de chegar nos 100 quilômetros finais, hein? Quem diria? A reta final, a reta final de 100 quilômetros, ela é a que vale, né? A diferença de quando a gente saiu, que 100 quilômetros parecia algo tão inatingível, distante. E agora a gente chegando na marca praticamente dos 100 últimos quilômetros, a gente vê que está tão perto. Como inverte a situação. Lembra daquela ansiedade dois dias antes de começar em Onda Rívia? E aí falar, vamos ter que andar tanto para completar 100 quilômetros. Também foram 100 quilômetros duros de montanha no País Basco. Mas agora aqui na Galícia, esses 100 quilômetros finais, continuam 100 quilômetros, mas a diferença no psicológico, na caminhada, é outra história, né? É verdade. Bom, e fora isso, nós partimos de Ribadeu, nessa etapa da Galícia, né? Depois de ter ido visitar lá as catedrais, ter feito um tour maravilhoso. E aí nós fizemos três etapas, né? De lá para cá. Isso aí. Vamos recordar um pouquinho esses momentos dessas três etapas? Essa ali das praias da catedral, aquele visual, até aqui, Bilalba, ou Bilalba, revê então essa longa jornada de Galícia desde lá. Teve montanha, teve chuva, teve vento. Teve a catedral mais antiga da Europa, da Espanha, perdão? Mais antiga, 1219. Foi top, gente. Então veja um pouquinho desses nossos registros, desses três trechos que nós fizemos, que foram muito especiais. E aí vai esquentar, é? Ligando o GPS. O GPS, é aquele bom dia, bom dia, arroi. Bom dia. Animação hoje, porque hoje promete, hein? No dia de hoje promete. Então, saindo de Ribadeu, aqui do Casarão, aqui. E o destino é... Como é que é o nome mesmo? Lancelote, Lanzarote, Lancenene. É um negócio desse aí. Beleza? Ih, senhores, senhores! Vamos nessa, vamos animar, porque o trem vai ser esquisito. Começando o nosso dia aqui pela Capela de São Lázaro, século XIX, 1844. Nessa capelinha, aqui na cidade de Ribadeu. Então, hoje é o nosso primeiro dia de caminhada, depois de uma parada para descanso, já pegando as plaquinhas de sinalização. Meu querido Sabiá já deu uma esticadinha. E agora, a gente inicia essa nova etapa da nossa jornada. O dia ainda não firmou, o tempo está meio nublado, um ventinho gelado. Mas a tendência é o tempo começar a melhorar agora, nos próximos dias. Então, nós estamos saindo aqui de Ribadeu, na Galícia. Nosso primeiro trecho de Galícia. Hoje, cerca de 30 quilômetros e deixando essa cidade incrível. Lugar realmente maravilhoso, onde a gente teve a oportunidade de descansar e conhecer alguns pontos aqui, realmente, que nos deixaram impressionados. Agora é caminhar, seguir e ver o que nós vamos descobrir nesses primeiros 30 quilômetros. Começando agora o trecho da Galícia. Não se esqueça, participe das nossas redes sociais. Programa Planeta Turismo no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Programa Planeta Turismo. Inscreva-se! Que visual louco esse! Já subindo o primeiro morrinho, ventinho de cauda para ajudar. E o visual ali de Ribadeu, a Foz do Rio. Tchau, litoral! Então assim, aqui nossa despedida do litoral norte da Espanha. Subindo montanha, crescendo as canelas já a 2 quilômetros e hoje a pernada de 30 promete ser para matar a peãozada. Valeu! Essas casas mais antigas, um telhado de pedra, são impressionantes. A gente cruza muito no caminho esses pequenos vilarejos que a gente vai passando, né? Aqui tem história, tem sempre uma informação. E a gente vai cruzar agora um riozinho e logo à frente uma igreja. A igreja de Nossa Senhora das Virtudes. Eu estava de olho ali porque eu vi um peixe pulando. Pescadora triste, né? Aí está, passar pela igrejinha, pela igreja, né? Nossa Senhora das Virtudes. Que ela abençoe os nossos passos, o nosso caminho, a nossa história, tudo que a gente está vivendo. Aqui, cada lugar é especial, né? Cada ponto que a gente passa vai deixando saudade, vai deixando vontade de viver tudo isso novamente. Então está aí, a igreja de Nossa Senhora das Virtudes. E mais um povoadinho que a gente cruza nesse caminho incrível. Não se esqueça, participe das nossas redes sociais. Programa Planeta Turismo no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Programa Planeta Turismo, inscreva-se. Programa Planeta Turismo no Instagram, no Instagram, no Instagram e no Instagram. Alto da montanha visual entubado. E isso aí, a gente segue nesse rolê. Completando 16 km de caminhada, passado um pouquinho do meio dia. Média de 4.9 km por hora. E a elevação agora é 350 metros de altitude sobre o nível do mar. Deixa eu te falar que hoje o dia não tá fácil Aconteceu de tudo Ventania Muita neblina Comecinho de chuva Enfim Hoje tá bem atípico O tempo tá um pouco estranho O vento que deu um tempo atrás Nossa, parecia que ia cair todas as árvores Tava passando por meio de uma plantação de eucalipto E realmente é Foi no alto, no topo da subida aqui E agora já entrando num outro vilarejo Mais um De tantos que a gente já passou E de tantos que ainda passaremos Hoje a nossa caminhada não foi fácil Mas chegamos em Lorenzá Depois de muitas subidas e descidas Muito vento Foi realmente um trecho bem complicado Principalmente pelas condições climáticas Que nós pegamos nessa Nessa travessia até essa cidade que nós estamos Né, sabe? A Lorenzá Lorenzá Pegou muito friozinho? Eu fui teletransportado pra Noruega Pra Galícia Para Noruega É uma caminhadinha bacana Duas subidas boas de montanha A sorte é nossa que não choveu Verdade É um intenso negócio Bom, então Aqui ficamos hoje E seguimos Amanhã tem mais aventura Tem mais história Agora vamos curtir um pouquinho Lorenzá Esta manhã Mais um trecho da nossa caminhada Parece que o tempo não mudou muito Essa é a igreja aqui De Lorenzá Aqui fica Uma pracinha Um lugar bem aconchegante E o tempo parece que hoje vai ser Tão difícil como de ontem Né? É Tá bem nublado E hoje nós temos uma Uma subida muito forte aí Algo em torno de 700 metros E torcer pra que Não esteja Com muita neblina Muito frio No alto da Da montanha Pra que o Sabiá Não seja transportado de novo Pra onde mesmo? Você foi transportado, meu amigo? Pra Noruega ontem Meu Deus do céu Que vento frio Acho que eu fui teletransportado pra Noruega O ventinho gelado Mas hoje fica tranquilo Que vai ser pior Vai ser pior Beleza então Já que nós estamos preparados pra isso Vamos partir Partindo aqui da pracinha Da igreja Matriz de Lorenzá Vamos seguir pra mais uma Etapa Da nossa aventura O negócio já começa firme Já começa zumbindo No beco visual da igreja O pezinho tá frio Tá doendo Vamos combinar No dia de hoje Com Nossa querida subida De 700 metros De altura da montanha Olha o visual do beco Pronto pra encarar? É, tem que encarar Não dá pra voltar pra trás Que tá mais longe Se voltar pra trás Então vamos pra frente Pronto Foguete no ano de ré Vamos embora Seguimos conhecendo As capelas do caminho Capela de São Pedro de la Torre Aí Mais uma Passagem Por outra Vilazinha E aí a capela Pra gente poder Olhar Conhecer E seguir Caminho A trilha Vai indo E vamos subir Que nos espera É isso aí Uma pequena subida Não se esqueça Participe das nossas redes sociais Programa Planeta Turismo No Instagram No Facebook E também O nosso canal No Youtube Programa Planeta Turismo Inscreva-se É cada lugarzinho Doido É isso aí Loucura Aí aqui Chegada Na Catedral Mais um Daqueles lugares Especiais Aqui tem uma Muralha Medieval E Dá pra gente Ver aqui Dessa parte De cima Uma cidade histórica Também E aqui A visão Ampla Da Catedral Olha que coisa Especial Poder Imaginar Quanta história Catedral Importante Aqui Do caminho Que a gente Tem que fazer Uma parada Obrigatória Depois vamos entrar Um pouquinho Catedral De Mundanedo É a cidadezinha Que nós estamos Nesse momento E aí Dá pra ter Uma Uma noção Já que é Uma cidade Histórica E aí Vale uma parada Vale agora Chegar ali Entrar na Catedral Pra ver como Ela é por dentro Nossa saída Da cidade De Abadim Mais um dia Começando Tempo mudou Agora tem sol Esquentou Isso Deve deixar Nossos dias Mais alegres Com solzinho E partindo Hoje Pra um trecho De aproximadamente 20 quilômetros É Começando A nossa Reta final Né meu amigo Quase começando Vamos dizer Que quase começando Porque Mais ou menos Em meus cálculos Hoje Hoje a gente Vai chegar Aí perto Dos 100 quilômetros Final Perto Se não for Amanhã A gente completa Aí O que vai definir A reta final Que são os 100 quilômetros Né Rui? É verdade E agora Gente Vou contar Um negócio Pra vocês Ontem A gente Tava até Conversando Eu e o Sabiá Já tá Dando saudade De um monte De coisa Né? Pois é E a doideira Que Acho que Nunca fiquei Tanto tempo Sem saltar Sem voar E Tô aqui Caminhando Sem sentir A menor Saudade De voar Tão de boa Tão Tão mágico Que tá Esse caminho Que A gente Completo Na alma A gente Até tava Falando Que o duro É saber Se a gente Não vai Viciar Né? Ou se Não vai Querer Fazer De novo Outras 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 Rotas Aqui Né? Que são Tão especiais Bom Pegando Aqui A nossa Rota Sinalização Pra gente Seguir E vamos Lá Porque tem Muita coisa E muita História Pra gente Contar Não se esqueça Participe Das nossas Redes Sociais Programa Planeta Turismo No Instagram No Facebook E também O nosso canal No Youtube Programa Planeta Turismo Inscreva-se Como diz a história Lugares do caminho Pra gente Parar E contemplar Olha isso Parece um Um labirinto Um pequeno Cânion Que lugar Especial É de arrepiar Gente Olha aí Parece que vai entrar Num túnel Do tempo É São Esses lugares Do caminho De Santiago Que faz a gente Parar E pensar Refletir Olha o que é isso Dá até um Certo Ar de mistério É Lugares Que encantam No caminho De Santiago Muito lindo Isso Que tal Tem o seu Arzinho De mistério Ou não tem Camino Camino de hoje Com bastante Naturaleza Altos Visuaizinhos De árvores Montanhas Passarinhos Conversando Com a gente E o rolezinho Bem suave Bem suave Vamos de boa Vamos de boa Já já Com alguma novidade Mais uma etapa Mais uma etapa Hoje 20 km Entrando aqui Na cidade De Vila Alba Uma etapa Relativamente Tranquila Diria Que foram Os 20 km Mais sossegados Até aqui E agora Faltando Alguma coisa Em torno De 120 km Para chegar Em Santiago De Compostela Essa é uma etapa Que não tem Muita subida E descida Uma etapa Que foi bem suave O tempo ajudou Saímos com o sol Agora está um pouco nublado Mas a temperatura Está bem agradável E é isso Agora é descansar Para a nossa Próxima etapa Amanhã E Tentar conhecer um pouquinho Como Chegando com bastante Tempo hoje Tentar conhecer Um pouquinho Da cidade De Vila Alba Vila Alba É Tem aí Os detalhes Da língua Muito bem Então vamos seguir Chegar no nosso Hotel Para um merecido Descanso Depois Seguir viagem Aí está Entrando na cidade Bom Depois de tantas Recordações Maravilhosas Temos que seguir em frente Porque é mais de 100 ainda Só que antes de seguir em frente Eu vou te fazer um desafio É Vamos lá Vamos O meu desafio é o seguinte Vamos publicar As Você vai escolher as 10 fotos Até esse trecho da viagem Você vai escolher 10 fotos De qualquer lugar E eu vou escolher 10 fotos Durante essa As fotos que você vai falar Putz E a gente vai fazer um Um clipezinho aí Com 20 fotos que você escolheu As fotos do Sabiá E as fotos do Rui É um super desafio Porque estamos falando Em mais de um mês Quase 800 quilômetros De caminhada Foto pra caramba Por isso que eu falei Que era um desafio É um super desafio Mas está desafiado Porque eu sei que a gente Vai olhar e falar Pô, devia ter colocado aquela Não, faltou essa Mas como a gente Não tem muito tempo Mas eu acho que vai ser Bacana Micro 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 Resumo É Vamos falar assim Duas fotos e meia De cada região Pra dar 10 fotos Tá bom, vai Vamos fazer pra ficar justo 12 12 fotos 12 Que aí dá 3 de cada Isso aí Dá um número certo 3 3 dos países básicos 3 da Cantabria 3 das Astúrias E 3 aqui da Galícia Até esse pedaço Enquanto a galera curte A gente tem que andar Vamos andar então Enquanto vocês veem Esses momentos especiais Da nossa caminhada Aê